Nós vamos fazer, então, a apreciação do painel com o resultado da votação e o encaminhamento da mesa é o mesmo. Já chegou a emenda, que está destacada também, assinada pelo senador Cristóvão, e assim nós vamos fazer a apreciação em primeiro turno do texto da proposta de emenda constitucional, incluído a emenda recepcionada pelo relator Humberto Costa, que de autoria do senador Eunício Oliveira, vamos suspender a apreciação da matéria, reiniciando amanhã com as duas emendas destacadas, sem prejuízo dessas duas emendas. Então, painel, por favor. Bem, aprovada, então, a alteração na redação do artigo 167 da Constituição Federal, com 61 votos, 65 votos sim, um não, uma abstenção. E aprovada a emenda número 1 do senador Eunício Oliveira, fica prejudicada a emenda número 2, que tinha sido apresentada. E ficam pendentes de apreciação as emendas 3 do senador Ferraço e emenda 4 do senador Cristóvão, que faremos apreciação amanhã.